Eu já cansei, eu já cansei de viver nesse prazer, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Não, moço, essa corrupção que tá tendo aí, moço, pra completar, olha onde a gente mora, nem asfalto tem. Não, moço, eu já tô cansado por aqui, não, a corrupção tá muito. E as duas que tá morto, eu quero, nós pode ser assaltado e fuzido. Não, e pra completar tem essa música, quem tiro foi esse. Meu Deus! Bora, meu irmão, bora! Calma aí, calma aí. Bora, corre, 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 corre. Tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo? Calma aí, meu irmão! Epa, tem aquilo lá, ó, lá! Tá me achando com o cara de nossa! Ah, é! Calma, calma, rapaz! Calma aí, moço! Calma aí! Calma aí! Meu Deus! É um assalto! Calma! Ok, ok, ok! Tá aí, tá o celular, tá aí, tá aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, sim! Vai, meu irmão! Rala! Rala essa porra! Corre! Calma aí, não acabou? Trói! Olha lá o que é aquilo lá, ó! Olha lá, ó! Tá me achando com o cara de outono, hein! Que é isso, seu f***! Corre velho, corre, corre Não bota de novo Que foi isso? Bora encosta, encosta, bora É pobre, não cabe não Não cabe não, moço, calma aí Não cabe não, moço, calma aí